A ocorrência ainda em andamento, os bombeiros foram acionados, foi no início da tarde agora dessa sexta-feira, os bombeiros acionados foram, já foram pro local, mas os pais, né, os familiares, o pessoal que frequenta a escola já tinha ido na van pra salvar, resgatar as crianças, os vidros arrebentados, né, a porta arrombada. Coloca na tela aí, Miquel, você tem foto da van capotada, até com o material escolar jogado. Pode colocar até aí no plano geral pra gente ver em mais detalhes, porque a imagem é de fato impressionante. Imagina a agorizada dentro dessa van, o Eric, porque tava na porta da escola, o pessoal ainda devia estar naquele ponto de ajeitando pra sair, e a van acabou tombando, nós vamos entender ainda, vamos investigar, né, porque na verdade a polícia vai investigar as causas do acidente, mas um tombamento, a van desceu rolando o barranco, foi parar só numa árvore, podia ser muito pior essa ocorrência, ferimentos leves, olha só, o barranco considerável, deve ter rodado umas três vezes antes de parar, viu? Deu uma capotada boa até chegar ali. Imagina o susto, imagina como ficou aí a situação dessas crianças, dessa escola em Nova Lima. Vamos lembrar, na hora que eu vi esse caso, uma ocorrência similar em novembro desse ano, na verdade, perdão, né, novembro do ano passado, finalzinho do período escolar no Sion, você lembra, teve até um vídeo? Sim. Quatro crianças em uma van que também desceu um barranco, a van acabou, o freio falhou, e ela acabou descendo o barranco, capotando também, ninguém com ferimento grave, mas um susto envolvendo o van escolar. Sim. Não é o caso de nenhuma das duas, mas repito o alerta. Manutenção do veículo, da van escolar, responsabilidade de quem trabalha com esse tipo de transporte, né, Eric? Com certeza, Rádio. Tá carregando filhos de outras pessoas, sabe? A segurança de todo mundo com o cinto, tá todo mundo no jeito, o menino tá de pé dentro da van, como é que fica? Transporte escolar é você entregar a vida de quem mais importa pra você pra terceiros. Então é, de fato, tratar com muita seriedade, graças a Deus, nenhuma das duas ocorrências foram graves, mas tratar realmente ocorrências do tipo com muita seriedade e entender realmente o que aconteceu pra que isso não se repita. E, de novo, é ficar de olho no transporte escolar, não só em BH, Nova Lima, em toda Minas Gerais, em todo o Brasil, porque tem que estar nos trinques, porque qualquer coisinha que acontece com os nossos filhos, o coração até para, né, Funim? Imagina, Rádio, sexta-feira você recebe uma notícia que a van do seu filho capotou. Seu filho tem a idade de 12 a 14 anos, igual a gente citou aqui, né, são crianças e eles estão sob responsabilidade do proprietário do veículo, do veículo de transporte. Ele é o responsável do veículo, tá na mão dele. Além dessa confiança, né, não custa nada a gente conversar com o proprietário, você que tem o filho que tá no transporte público, conversa com o proprietário, pergunta, a documentação tá toda ok? Tem revisão ok? E aí, eu não tô desconfiando, eu só tô querendo ter a garantia que eu vou pagar o seu serviço, assim, com muito prazer, porque você tá levando em segurança o meu filho. E é um serviço essencial. 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 Quando a Elis for mais velha, eu puder deixar ela, sabe, tem um serviço que entregue ela e busque ela na escola, porque a gente não tem tempo, né, nessa correria do dia a dia, você tem que confiar realmente com terceiros. E o serviço escolar, pô, em BH, a fiscalização é, rola uma fiscalização considerável desse tipo de transporte. Agora tem aquela questão, a gente tá testando faixas exclusivas, o acesso dessas vans a faixas exclusivas, corredores em Belo Horizonte, não desmereço a importância do serviço. Mas a gente tem que, né, o cuidado é redobrado, a atenção é redobrada, e entender, de fato, a causa desse acidente hoje em Nova Lima.